e eu olhei daqui não vi não vi a banana ela tá escondida deve ter caído então vou fazer aqui um dia de colheita né colher a banana com tomate que eu sei que minha irmã gosta eu vou levar lá para mim a bananinha tomatinho né ó gente que legal ó como é que tá as laranjas na saia né a gente podou direitinho a água perto depois foi só podar e começou a dar fruta vamos olhar isso fecha lá para mim de longe eu vi lá de longe já caído para você ver o passarinho começou a comer tá isso aí ó o bom de plantar né aí eu tenho um irmão que tem um quintalzinho pequenininho lá olha pequenininho e ele colhe banana lá e que você pode colher aí na sua chaca no seu quintal também né né também com essa seladinha de couro Olha o chuchu, já colheu o chuchu também. Tá bom, tá, tá. Já colhemos várias vezes, esse chuchu aqui faz plantar muito, logo logo nós vamos colher. Enquanto esse aqui tá parando de dar, tem outro que logo logo vai começar a dar. Já plantamos outro em outro lugar. Uma coisa aqui por enquanto. Tirei esse pé de banana. Vai sair o outro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí a gente se maravilha E aí 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 Diz que é apaixonada por isso E aí E aí E aí E aí E aí E aqui atrás E aí 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 Tira um escorso aqui, porque ele não está me fumando, não. Estou lá na Juscelia, ainda só um escorro lá com ele. Você falou que está nascendo o alface? Qual você falou? Esse daqui? Não. Você muda o que eu mudei. Esse aqui. Rancorio está nascendo. Maravilha, não sabia não. Plantei e replantei novamente. Esse aqui? Uhum. Rancorio está nascendo. É demais. Vamos. Vamos. Olha, você que quer plantar aí, ó, sua horta, plantar suas plantas, então é plantar e cuidar, molhar, adubar e você colherá. Um abraço a todos. Um abraço a todos.